5188 de 2018, que declara de interesse comum de preservação permanente, imune de corte, o IP amarelo e da outras providências. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão, votação de proposições que dispendam a apreciação do plenário. Requerimento 10.809 de 2018, em turno único, requer que seja formulado voto de congratulações com o senhor José Vitor, de Resende Aguiar, pelos relevantes serviços prestados na Superintendência Regional de Meio Ambiente do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, de autoria do nosso deputado Leonid de Bolsa. Em votação, o requerimento dos seus deputados que concordam nessa comissão, aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende recebimentos que são em votação de proposições dessa comissão. Aqui nós temos o requerimento do deputado Antônio Casarantes, que requer, nos termos regimentais dessa comissão, do regimento interno, que seja realizada audiência pública dessa comissão em conjunto com a Comissão de Agropecuária e Água Indústria e a Comissão de Segurança Pública para debater, em Brasília, os conflitos gerados pelo Movimento Trabalhadores Rurais Sem Terra, diante das invasões em várias regiões do Estado de Minas Gerais. Em votação, o requerimento. Os senhores deputados que concordam, permaneçam com a comissão, aprovado. Eu registro o voto contrário do deputado Cristiano Silveira. Eu passo a presidência dos nossos trabalhos, o deputado Gilson Melo, que eu vou fazer uma apresentação de requerimento de nossa autoria. Uma palavra para a leitura do seu requerimento, deputado Glaico Confranco. Senhor presidente, eu solicito a essa comissão, nos termos regimentais, moção de aplauso ao nosso amigo e esse jovem cidadão que tem feito um grande trabalho à frente da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do nosso Estado, que é o senhor Germano Luiz Gomes Vieira, pelo significativo trabalho que tem desenvolvido em benefício do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado de Minas Gerais. Então, é nesses termos que eu solicito a votação desse requerimento, encaminhando essa moção de aplauso. Esse é um dos requerimentos. Em votação, requerimento do deputado Glaico Confranco. Deputados que aprovam, permaneçam com a comissão, aprovado. Segundo requerimento, senhor presidente, é que, nos termos regimentais, seja encaminhada a Prefeitura Municipal do Sabará, a Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Belo Horizonte e a Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedir de providência para que fiscalize a instalação de empreendimento do empreendimento Parque Residencial Espanha no bairro Novo Horizonte, em Sabará, tendo em vista denúncia de degradação das nascentes do córrego Cachorro Mago. Esse é o nosso requerimento, senhor presidente. Em votação, requerimento. Senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. E, por último, senhor presidente, solicito que seja encaminhado, nos termos regimentais, ao diretor-geral do EF, pedido de informações sobre a situação atual do Bosque Modelo, criado pelo decreto 4939, de 1956, e do Pax, do Alves Cezal Braz, criado pela Lei 7041, de 77. Esse é o outro requerimento. Em votação, requerimento. Senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. De volta, a presidência, o deputado Gleicon Franco. Indago aos senhores deputados se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Não havendo, passamos a encerrar. Antes, gostaria de agradecer à presidência do deputado Cristiano por ter nos dado a honra de estarmos aqui hoje nessa comissão e permitindo que essa comissão desse cor e que a gente pudesse conduzir os trabalhos dessa importante comissão para a Assembleia de Minas. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da arte e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.